Foi uma festa que pelo barulho não precisa descrever muita coisa. A família foi ao céu com a chegada da turminha que estava na NASA. Recepção no aeroporto digna de campeões. Campeões mundiais de robótica com a criação do chiclete de pimenta para astronautas. Capaz de acabar com o nariz entupido por conta da gravidade e fazer com que eles sintam o gosto dos alimentos. É uma emoção tremenda. A gente está treinando bastante para cumprir a nossa meta nesses 11 meses de treino. E chegando lá e vendo o nosso nome espancado no telão foi incrível. É um pouco desesperado, é um minho esperado, porque são muitas equipes fortes do mundo inteiro. Então a gente vai com tudo e espera o melhor que aconteça. E felizmente deu. Sem dúvida, o primeiro lugar no torneio de West Virginia nos Estados Unidos trouxe um sabor único na vida deles. E das famílias. É uma luta muito grande, tanto dos pais quanto deles. Porque os pais estão atrás e estão naquela correria também. Trabalhou muito tempo e outro incentivo dos outros alunos. Eu achava que não ia dar certo, né? Como deu certo. Só que eu não vou experimentar, não. É um feito muito grande para o Estado. Eu acho que os meninos merecem um incentivo maior. E melhor do que tem. Bom, a gente já viu que os pais se emocionaram, os amigos. Mas teve uma pessoa que se emocionou demais na chegada, que foi a dona Antônia, que é a diretora da escola. E a senhora cultivou esse sonho e agora é realmente a concretização. Sim. Nós construímos esse sonho dia a dia junto com a equipe. E quando a gente vê um grupo de estudantes se despontarem com tanto sucesso e serem agraciados com o maior título do torneio internacional, é algo que nos emociona e que as lágrimas veem, né? Na Universidade da NASA, a competição foi com 70 equipes e 12 países. Um mundo novo se abriu. Com o Tiliclete, eu acabei indo mais ainda para a área de alimentos, que eu já faço curso de técnico em alimentos. Então, talvez, uma engenharia de alimentos, possivelmente. Ou então, ciências aeronáuticas. A equipe Game Tech é formada por alunos do SESI Canaã de Goiânia. A premiação deles representa muito para nós. Representa o acerto da política educacional adotada pelo SESI e pelo SENAI nas suas escolas, né? Que incorporou e valorizou a robótica. A robótica, através da robótica, nós melhoramos muito a qualidade do nosso ensino. Não foi em vão, foi um esporte, uma luta que valeu a pena. O que mostra que tem que ter incentivo mesmo para esse tipo de coisa, né? Sim, é lógico. Assim, são o futuro. Essa geração, eu creio que é essa geração que vai fazer a diferença no mundo, né? É, não há dúvida que para essa turma de goianos, o céu não é o limite. Principalmente que foi na sede da NASA, eu vi, tipo, muitas laboratórias de engenharia lá. Eu acho que, tipo, eu quero seguir essa área porque é muito, muito interessante. É uma carreira, tipo assim, muito promissora que eu quero seguir.